Vamos ver, tudo pronto? Atenção, partida para o penúltimo par do programa. Quester for Honor foi para a dianteira, Carolina Courage avança lá por dentro, já vai dominando, vai para a ponta, Carolina Courage vai tirando vantagem, o corpo inteiro, enquanto isso já uma briga lá pela segunda colocação, vários animais vão investindo, vai avançando muito a Porta Elizabeth, já vai buscar e toma o segundo lugar, desce a primeira parte da grande curva e Carolina Courage é a ponteira, trazendo pelo lado de fora, forçando muito o Olympic flag, o Olympic flag forçou e dominou, foi para a ponta, tirou três e quatro e cinco corpos de vantagem, enquanto avança lá pelo lado de fora, Quester for Honor tomando a segunda de Carolina Courage, Colombina vai no quarto lugar, em quinto aparece a Porta Elizabeth, são as cinco primeiras colocadas, depois aparece por dentro o Vec e a Senhora, com um pôr na última curva e entram pela reta final, e Quester for Honor vai atacando o Olympic flag, o Olympic flag é a ponteira, o Pinheirinho vinha de pé, agora já mexe na sua pilotada e aqui de trás, Colombina carrega, o Carnaval já passou, mas ela avança sobre o Quester for Honor, enquanto Marie Casmung carrega pelo lado de fora, Marie Casmung vai dominando a carreira, Petisco fez Barbie cabelo, vão para os 200, ontem com Torvalina Charme, e hoje com Marie Casmung, vão para o painel, Marie Casmung, Colombina, Marie Casmung, Colombina, Musa da Sapuca aí carrega, vai brigar pelo segundo lugar, Colombina vai resistindo na dupla, Cruz San Afaix, afinal, em quarto chega, e hoje com Marie Casmung,